Agora sim nós vamos entrar no conceito de feudalismo, o que é feudalismo? Bom, pra falar sobre isso eu trouxe um camarada que talvez você encontre em provas de história, o Jacques Legoff, né? É um grande medievalista, como a gente chama os estudiosos da Idade Média. Olha só como é que ele define a Idade Média, ou melhor, como ele define o feudalismo. Um sistema de organização econômica, social e política baseada nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia e vínculos de dependência, domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com o que viver.